Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão Eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4 O seu canal preferido de automóveis no YouTube E como disse o Nilvandir Até que enfim o canal 4x4 É pessoal, aqui é 4x4 puro sangue Por isso a gente começa um BDM 4x4 Que ligais! Ó o gás! Hoje vamos responder uma pergunta Uma pergunta não O João Batista lá de Santa Catarina Pessoal está com problema Na tração da garbosa dele A garbosa dele é toda colorada, vermelhona Carmezim Então a gente vai fazer o que? Nós vamos... Eu mandei para ele o link dos vídeos desmontando a roda livre Ele seguiu os vídeos Diz que montou certinho Mas o carro está com problema de tração E eu falei para ele Que o problema poderia estar na alavanca de tração Então nesse vídeo a gente vai ver como é que desmonta e avalia o estado da alavanca e da tração Beleza turma? Então vamos lá Vamos dar uma olhada como é que faz Então turma, agora a gente vai fazer o que? A gente vai desmontar as alavancas Tanto do câmbio quanto da tração Para a gente fazer uma avaliação Para o João Batista do estado E isso não só para ele Para todo mundo Que tem uma garbosa E às vezes está com dificuldade de achar uma mão de obra especializada Vamos tentando arrumar água com vocês Beleza turma? E aproveitando o ensejo Que a revitalização está aqui Voltou para a oficina Para a gente terminar de dar o talento nela Vamos aproveitar ela como piloto de testes Beleza? Então vamos lá Vou me preparar agora aqui O cinegrafista Ou melhor A cinegrafista Solenilde Ela vai se posicionar aqui A gente vai começar a desmontagem Beleza turma? Então vamos lá Então turma Agora Começando o serviço Primeira coisa Você vem aqui no console central Mostra aqui Cinegrafista Tira esses quatro parafusos 10 aqui Com o estilo de uma AL10 4 parafusos 10 Turma Solta eles Mesmo Filma amigo Mesmo que o carro vier com o banco Turma O procedimento é o mesmo No caso aqui Se tivesse banco Estaria citado no banco Fazendo serviço Como está sendo banco Eu estou aqui Agachado Agora com a Philips Te solte-se dois parafusos Philips aqui Agora tira o console Tira as alavancas Cabeça da alavanca Mais dois pintos aqui pessoal Aqui turma Soltou É só tirar aqui esse console Olha Essas curfas Beleza? Novamente Mais quatro Parafuso Pintos aqui Aí pessoal Agora está solto Aqui as curfas Aqui as curfas da alavanca Do câmbio A gente só tira para fora Aqui Sobe e suspende Ela Beleza turma Essa aqui não sai Essa parte de baixo Aqui não sai Aí a gente vem aqui Agora Levanta essa outra borracha Aqui Chega mais Mostrando aí Só levantar com a mão Assim E solta essa trava Aqui Tá vendo Essa trava Vai precisar de uma chave de fenda Vou pegar a chave de fenda Só um momento Muito bem turma Agora Com o auxílio Dessa chave de fenda A gente solta a trava Vai lá Chega perto aqui Ó Viu ali Puxa para o lado de cá Pronto Soltou a trava Agora deixa eu pegar o celular Quero mostrar um detalhe Importantíssimo Turma Aonde se coloca A alavanca Ó Dá uma olhada aqui Você vai tirar ela para cima Tá vendo Aquela molinha lá embaixo Essa molinha aí Ó Essa tá Bem no meio Tá vendo A alavanca Fica Ó Montou com graxa azul Turma Pequeno detalhe Faz toda a diferença Segura A alavanca Turma Ela vem encaixada Bem aqui Ó Ó Fica Bem nesse lugar Aqui Ó Ali ó Bem aqui Ó Tá vendo Aqui ó Aí ó Beleza turma Agora vamos tirar A cúpula da tração Vou pegar uma chave 12 ali Agora aqui Preciso também da chave 12 Pera aí Deixa eu pegar Turma Com a L12 Solta esses quatro parafusos Após soltar os quatro parafusos Vai dar uma pancadinha com a própria 12 Vem aqui em cima E tira Tá vendo Tá vendo Então O meu pai ainda não conseguiu arrumar a camoneta Como é que é o teu nome? Daniel Daniel Tá bom então O pai não conseguiu arrumar né filho Tu tava ajudando o pai? É né? Tu não consegue ajudar o pai né? Tô pequenininho ainda né? Só pra arrumar Dar a sua ferramenta pro pai né? Pois é Netão Eu não consegui cara Arrumar ainda Aí eu montei lá do jeito que você falou Né? Eu vi o vídeo certinho E Montei tudo certo Desmontei Montei de novo E continua do mesmo jeito Aquele probleminha lá De Não desengatar A alavanca não volta E daí ela só volta Depois que eu levanto Uma das rodas Tanto faz a traseira ou a dianteira Daí ela dá uma girada Daí ela molesta a alavanca Sabe? Daí ela desengata Aí apaga a luzinha no painel Né? É Agora tá Deixa eu virar aqui Tá? Ligou a luz lá Tá vendo? Aí ela apaga Tá Ela não andou né? Se eu Eu vou Ando com ela Depois quando eu vou parar Vou desengatar Não 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 desengata Dura 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 Só se pegar um Eu desmontei tudo aqui Sabe? Tirei tudo aqui assim Peguei uma alavanca lá E E forcei assim Daí ela foi bem pesada Deu aquela sua alavanca Daí escapou É soltou Que até cometei quebrada Alguma coisa lá dentro da caixa Mas não quebrou Não sei o que eu fiz de errado Não tava assim Ela tá andando agora Com um gato assim A tração dela E ela fica pesada Dá pra sentir que ela tá pesada E faz um Um ronco diferente Então dá até medo de andar Assim Eu nem ando Aqui eu preciso Sabe? A gente mora num lugar Assim que tem bastante morro Eu vou mostrar aqui Um morro Então Nem sei se dá pra ver Aqui tá meio claro Meio que Meio que É afastado da cidade Aqui Entendeu? Daí Espero que eu não esteja tomando teu tempo Aqui é minha oficininha Minha garagem Minha oficininha Eu tenho bastante ferramentinha aqui Eu tenho um compressor Eu já trabalhei em oficina Sou preparador e pintor Hoje eu não tô mais trabalhando com isso Eu vou trabalhar com acabamento de obra Mas Daí eu queria ver se você pudesse Descobrir pra mim Cara Dar uma força aí Senão eu vou ter que ir Atrás de um especialista Por aqui Ver se eu acho um E pagar pra ele tirar essa caixa fora E ver o que tá acontecendo Não bate ali filho Tá bom né Então Desde já te agradeço E se puder me ajudar Tá bom É Só assim mesmo Através dos vídeos Teu aí Se você puder me ajudar Né Valeu cara Te agradeço Pessoal Diga uma esperta agora Aqui Nilde Então aqui ó Essa é a cúpula da tração Que sustenta A alavanca da tração João Eu tô achando Que o defeito do seu carro Tá nessa mola Dá uma olhada Se ela não tá quebrada Que ela apodrece Ela quebra A gente tem que pedir uma mola Dessa na concessionária Tá Aqui Qual que é o tamanho Tá vendo Desse lado aqui Esses dois Pontos aqui Ele fica pro lado do motorista Aí a alavanca Quando você encaixa Ela aqui Vê essa alavanca pra mim A alavanca Quando você encaixa ela Na cúpula Você vai prender ela aqui Vai ficar encostada nesse Por fora aqui Bem aqui Tá vendo É por fora Não é aqui dentro não É aqui Bem aqui Quando você encaixar ela Lembra que eu mostrei Com a chave de fenda Você vai colocar a alavanca Aqui Ela fica bem encostada Aqui Beleza Segura aqui a alavanca Pra mim por favor Então Quando você pedir Uma mola nova dessa Esse Ela vem com esse Lado mais alto aqui Tá vendo Aqui é reto Se bem que Essa mola Ela só vai caber do lado Quer ver Vou mostrar Ela vai colocar aqui Ela não entra Tá vendo Ela só entra De um lado mesmo Não tem erro Tá vendo Então não tem erro Se encaixou aqui Certinho Esse Esses dois pontos Aqui do lado do motorista E olha aqui dentro Essas são as artes De acionamento Da atração Nesse ponto aí Ela tá desengatada É o lugar que você tem que Montar Beleza Quando você engata a alavanca Ela entra aqui Se ela for pra frente Ela engata uma marcha Pra trás também Olha lá Pra frente Ela engata a tração Aqui ela tá neutra Tá neutra E aqui tá reduzida Tá vendo Tá vendo Novamente Ó Tem que tá nessa posição Aqui ó A arte da direita pra trás E a da esquerda pra frente Aqui O carro tá 4x4 Aqui tá neutro E aqui tá reduzido Beleza Então ó Agora vamos voltar De novo E aqui ó Essa posição de montar Coloca sua Tira fora Sua alavanca aí E confirma Como é que tá Esse Essas Essas artes aqui Tem que tá nessa posição Beleza Vamos montar novamente Agora Atenção no ponto Essas duas Essas duas Manicas aqui Esses dois piques Aqui Pro lado do motorista Então Só encaixar aqui 4 parafusos 12 E aquela dica pessoal Aquela dica de ouro De sempre Nunca aperta só um parafuso Tá Aperta sempre Vai apertando os 4 parafusos Ao mesmo tempo Aperta 1 Vai apertando Pra que a peça Ela tenha um aperto uniforme Vale essa regra pra cá também O famoso aperto em chance Agora a alavanca da atração Quer ver a alavanca da atração? Ali com a Newt A alavanca da atração pessoal Sentinho Traz ela aqui Olha lá Olha onde que eu vou encaixar ela Presta atenção onde eu vou encaixar ela Ó Onda da alavanca A trava Ó Lá dentro Viu? Aí você tem que coincidir Esses dois Sucos aqui Esses dois pinos Aqui Na cúpula Tá pessoal Tem dois pinos aqui Um pino aqui E um pino aqui Você pode colocar a trava Depois Você vem aqui Com a cúpula Presta atenção Onde que eu vou encaixar ela Lá dentro E encaixado nos dois pinos Aqui Nesses dois pinos aqui Ó Viu? Agora é só pegar a trava Aqui Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Ela tem uma Filma aqui Tem essa tampinha aqui Tá vendo? Coloca a tampinha A trava é por cima Dessa tampinha Se inscreva no canal Tchau Tchau Olha lá, travou, tem caixa aqui, abaixa a tampinha e abaixa ela aqui tá vendo coloca trava por cima vai ser movimento a trava para ir para cá tava não pode escapar ó tá vendo ela escapar porque não travou ela movimentar aqui dentro e não escapar tá travada e aí você confere da frente aqui né daquele conférito deixa eu mostrar a frente aqui turma tá vendo trava no lugar aí tava aqui ó e abaixa essa coifinha e baixou a coifinha engaixou pega essa outra proteção e coloca aqui beleza a outra proteção colocou tranquilo turma ó pessoal agora o que eles quatro parafusos Philips é só pegar eles encaixar um buraco é meio meio nojentinho para encaixar por causa que meio milindroso que tem colocado as três cor as duas cor foi a borracha junto e aí 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 agora pessoal pessoal vamos botar esse console aqui como eu já falei outros vídeos a primeira peça a ser removida é a última peça ser montada e a última peça removida é a primeira peça ser montada beleza sequência padrão de montagem de qualquer componente tranquilo agora nós estamos no meio da montagem vamos dizer assim vamos lá Agora pessoal, esse ultimo console aqui... As manoplas do câmbio... Por fim, esses 4 parafusos aqui... Então é isso aí turma, tem uma olhada no suador que deu... Por fazer esse vídeo aí, João Batista... Rapaz, esses meus inscritos me dão trabalho, mas eu gosto hein... Não está fácil ser youtuber de mecânica hein... Mas forte, valeu turma, valeu demais... Então ó, preciso de uma chave FIPS, uma L10, uma L12 e uma chave de fenda... Para fazer o serviço... Vocês viram o vídeo que o João Batista mandou para mim? Com o filho dele... Com o menininho ajudando ele ali pessoal... Por isso que eu digo para vocês... O BDM é o canal mais familiar do Youtube... Aqui participa a família BDM... A família, a nossa família... E a família de vocês turma, presente aqui... Beleza? Então... Se já se inscreveu no nosso canal... Já curtiu, já compartilhou... Vai lá, não custa nada... Vamos todo mundo junto... Gostaram do vídeo? Dá like aí, dá like pessoal... Esse vídeo aí merece um like hein... E valeu a todos... Turma... Águia Automecânica... Respeito por você... Respeito por sua caminhonete... Até o próximo vídeo... Se Deus quiser... Aquele abraço... Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend